Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o material que estaremos usando para o nosso jogo de banheiro. A lista de quantidade eu já deixei no começo do vídeo, tá bom? Se vocês não viram, volta o vídeo que vocês vão ver a quantidade de cada material que eu vou mostrar aqui para vocês estarem usando, tá bom? Bom, para fazer as flores, algum detalhe do bico também que a gente vai estar usando, eu vou estar usando essa linha Diamante Prêmio da empresa Teixe São João, número 6. É um novelão de 452 metros, grandão, dá para fazer tanta coisa com essa linha, gente. Bom, essa cor é a cor número 12, tá bom? O roxo número 12. Bom, vou estar fazendo aqui também alguns detalhes da base do tapete, o bico e também as folhas com esse verde água aqui. Também a Diamante Prêmio, tá bom? As mesmas instruções dessa daqui. E essa daqui tem a cor número 15. Bom, essa linha é 100% algodão, ótima. Agora aqui, para alguns detalhezinhos da flor, eu vou estar usando esse barbante, é, opa, essa linha Diamante Multicor, também da Teixe São João. Essa daqui é a roxo, ela já está usada, porque eu já fiz alguns trabalhos com ela, mas é a cor número 10, tá bom? É pouquíssima coisa que você vai usar. Já preparei minhas flores, tá bom? Vou mostrar agorinha para vocês. Bom, aqui também vou estar usando um barbante desse de 2kg, é o barbante Rubi, né, da Teixo, muito bom. É um fio número 8, tá bom, gente? Essas instruções que eu vou estar passando para vocês, eu não acho legal fazer assim, querer adaptar ela. Então, se você quiser adaptar ela para o número 6, né, o jogo de banheiro para um barbante número 6, vocês vão estar meio que quebrando a cabeça, tá bom? A videoaula vai ser com o barbante número 8, ok? Vou estar usando o Rubi, né? Olha aqui, prestem atenção nesse emblema aqui, ó. O barbante Rubi, ele é 100% algodão. Então, o que que isso quer dizer? Que o seu material todinho é 100% algodão. Então, quer dizer que o seu trabalho também vai ficar muito macio, tá bom? 100% garantido na maciez e na qualidade. A empresa São João é uma empresa que vem aí, tem mais de 50 anos no mercado, né, sempre trazendo os produtos de ótima qualidade para a gente. Bom, se caso vocês não tenham na loja aí, vocês podem procurar pelos armarinhos virtuais, tá bem? Vocês têm a opção de estar pedindo para o fornecedor, né, don dos armarinhos que vocês têm o costume de comprar, para ele estar trazendo essas linhas para vocês, caso não tenha aí na sua cidade, tá bom? Na minha não tinha, mas eu já pedi aqui, só vem de barbante. Eu já pedi para eles trazerem o diamante, porque é maravilhoso essa linha, tá bom? Olha a cor, maravilhosa, né? Então, esses são os materiais. Vou estar usando também tesoura para o corte dos arremates. E com essas linhas aqui, a indicação é número 4, tá bom? Gente, mas como eu sou teimalzinha, vou usar 3,5. Também no barbante, eu vou tentar usar a número 4. Se eu não conseguir, como eu tenho um costume, quem me segue nos vídeo-aulas sabe que eu tenho um costume da 3,5. Mas o porquê? É, meu ponto, ele tá entre um ponto apertado e um ponto frouxo, né? Ele tá entre o meio. Mas, como eu quero ele bem apertadinho, eu sempre uso uma agulha menor. Caso o seu ponto seja muito apertado, vai uma dica aí, você usa uma agulha maior, entendeu? Vai depender do seu ponto. A agulha, geralmente, é da escolha, né? Do jeito que você consegue aí trabalhar com a sua. Bom, vou estar usando aqui também, caso, mas é opcional, tá? A pérola pras florzinhas, tá bom? Mas, se vocês não quiserem usar, também não tem problema, porque a florzinha, ela é bem detalhada. Ela já é bem detalhadinha. Bom, esses são os materiais super de qualidade, super recomendo pra vocês estar fazendo o jogo de banheiro com esses materiais, tá bom? Bom, então vamos lá para começar nossa videoaula. Bom, começar nosso jogo de banheiro, a gente vai precisar para fazer as aplicações. Bom, eu estou fazendo aqui com essa florzinha para aplicação. Já temos aqui a videoaula dela completa no canal, no mesmo vídeo tem a folha, tá bom? Essa florzinha é a flor para aplicação. Eu vou deixar a videoaula aqui na descrição do vídeo, ou também a qualquer momento pode aparecer aqui no encarte, tá bom? Mas, eu vou deixar também, dá uma olhadinha aqui na descrição que você vai ver o link te direcionando diretamente para a videoaula, ok? Para um jogo de banheiro completo com quatro peças, a gente vai usar treze flores como essa, ok? Mas, se você quiser deixar de lado o porta-papel, você vai usar somente dez flores, ok? Já as folhas, a gente vai precisar para as quatro peças, trinta e quatro folhas. Mas, caso não queira o porta-papel, somente vinte e seis folhas, ok? Então, são essas as folhas e folhas que a gente vai usar para aplicação. No finalzinho, eu vou mostrar para vocês como a gente vai estar pregando, tá bom? Eu vou optar pela cola, né? Porque para costurar isso tudo aqui não é fácil, mas façam do jeito que vocês quiserem. Mas, no finalzinho, eu vou mostrar, te direcionar direitinho o jeito que a gente vai estar pregando essa folha e essas folhas no nosso tapetinho, ok? Então, vamos lá, começar a nossa videoaula. Então, vamos aqui começar com o barbante cru, né? No rubi cru. A gente vai fazer aqui trinta e cinco correntinhas. Então, eu vou fazer as minhas aqui, começando pelo nó inicial. E vou fazer aqui trinta e cinco correntinhas, tá bom? Vocês façam de vocês aí e voltam comigo após terminar. Bom, após as trinta e cinco correntinhas, eu vou fazer mais duas correntinhas. E vou voltar na quarta correntinha e colocar um ponto alto, tá bom? Fiz trinta e cinco, mais duas para dar altura. E volto aqui, ó. Uma, duas, três, na quatro. Eu coloco um ponto alto. Então, eu vou seguindo com o ponto alto, mantendo as trinta e cinco, fica trinta e cinco pontos altos aqui, tá bom? Até o final. Quando eu chegar ali no final, eu volto com vocês. Concluindo meus trinta e cinco pontos altos, aqui, ó, ao todo tem trinta e cinco pontos altos. Terminando, eu faço cinco correntinhas. Cinco. Venho aqui. Aonde eu fiz o ponto alto aqui, ó, eu faço mais um ponto alto e vou trabalhando até a outra ponta com ponto alto, tá bom? Um ponto em cima de cada ponto, ó. Já vou escondendo esse fiozinho aqui, ó, que eu iniciei. Então, eu vou seguindo até lá no final, um ponto em cada ponto. Os mesmos trinta e cinco pontos altos que eu fiz, tá bom? Quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês, tá bom? Eu vou fazer meus pontos até chegar no último, que é as três correntinhas que a gente iniciou aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Só um ponto em cima de cada ponto. Pronto, cheguei aqui, fiz meu último ponto alto, em cima das três correntes aqui, vou fazer novamente as cinco correntinhas. E vou prender no primeiro pontinho que eu fiz aqui, ó, né, que eu comecei. Bom, aqui eu quero explicar uma coisa pra vocês. Vocês têm a opção de subir com três correntinhas, só que eu aprendi uma coisa muito legal, que deixa nossas emendas bem mais bonitinhas, tá bom? Observem, eu vou dar uma alongada no fio, o tamanho de um ponto alto, o mesmo tamanho que é o meu ponto alto aqui, ó, desse tamanho. Eu vou segurar ele com esse dedinho aqui, ó, vou virar ele, olha, ele tá preso. Eu tenho que segurar, porque senão ele não vai virar e vai ficar preso. Eu vou virar ele, vou chegar aqui, pegar o meu fio, voltar e terminar e fazer a laçada, tá bom? Vou fazer de novo pra vocês entenderem. Vocês podem subir com as três correntinhas também, só que eu achei essa ideia muito legal, uma das minhas andanças aí na internet, que eu achei que a emenda ficou mais legal. Bom, aqui você faz a altura do ponto, segura a laçada na agulha, vira, olha, ele virando, ó, ele vai ficar torcido na agulha. Vira, depois que virou, observe que eu fiquei com duas laçadas na agulha, né? Você vem aqui, passa o fio, traz ele, ó, ele tem que ficar dentro dos dois pontos, olha onde que eu vou enfiar ele dentro, em dois pontos aqui, ó. Trouxe ele e dou uma laçada. Pronto. Isso aqui é um ponto alto falso, tá bom, gente? Bom, a partir dele, eu vou prosseguir com um ponto alto, ó, o tanto que ele parece com um ponto alto, tá vendo? E a emenda fica mais legal. Um ponto alto em cada ponto, só que eu vou pegar só a argolinha de trás, ó. Vou pegando só a argolinha de trás, vou deixando ela da frente. Um ponto alto em cada ponto, olha. Até chegar lá no final, somente a argolinha de trás do ponto. Não tem dois pontos? Geralmente, a gente pega assim, né? A gente vai pegar só a alcinha de trás, tá bom? Eu vou seguir aqui até chegar no último ponto, tá bom? Mantendo sempre nas laterais os 35 pontos. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, no meu último pontinho. Somente a argolinha de trás, ok? Cheguei aqui, fiz os meus pontinhos altos aqui, pegando somente a argolinha de trás, né? Bom, aqui chegamos na argolinha que a gente fez de cinco correntes. Aqui dentro dessa argola, eu vou fazer 11 pontos altos, tá bom? Dentro da argola, você vai completar 11 pontos altos. Nossa, Val, que contagem estranha, mas vocês vão ver o motivo que eu fiz essa contagem. Né? Que geralmente é seis, é doze. Não, eu quis fazer de onze, mas mais pra frente vocês vão saber o motivo. Bom, aqui eu fiz cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Pronto, terminei os 11 pontos altos. Eu venho, né, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, eu vou voltar até chegar lá na outra argola, pegando somente a alcinha de trás, um ponto em cada ponto, tá bom? Ó, um ponto alto em cada ponto, pegando somente a alcinha de trás. Até chegar lá na outra argola, onde a gente vai fazer os 11 pontos altos aqui também. Depois que você terminar os 11 pontos altos, eu vou voltar com você bem aqui, pra mostrar pra vocês como você vai inserir a agulha dentro desse ponto aqui, que é o ponto alto falso, tá bom? Bom, não importe com esse buraquinho aqui, depois a gente vai dar uma ajeitada nele. E também, conforme a gente vai trabalhando, ele vai assim, ó, diminuindo, tá bom? Mas depois a gente vai dar uma ajeitadinha nele, tá bom? Eu vou terminar a minha aqui e volto com vocês bem aqui, ok? Bom. Bom, aqui eu terminei, né, fiz a minha última carreira, né, com os 11 pontos altos, cheguei na emenda. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer essa emenda aqui, ó, unir essa emenda. Bem na cabecinha dela, existe um formato de uma correntinha, do mesmo jeitinho das outras, olha. Você vai pegar apenas a alcinha de trás dela, e vai subir com o fio e alongar, pra começar aqui novamente outro ponto falso, alto falso, falso, né? Então, desta forma. Bom, ela não fica uma emenda 100% linda, gente, mesmo porque não existe. Pra você fazer uma emenda 100%, você teria que fazer um trabalho circular, como a gente faz no amigurumi, né? Mas aqui não tem como. Mas ela fica pelo menos 80% melhor do que as correntinhas. Então, quebra a cabeça um pouquinho aí e tenta fazer dessa maneira, tá bom? Bom, agora aqui, a gente vai alongar o fio, né, e fazer a mesma sequencinha que eu fiz pra vocês. Ó, eu vou fazer o ponto falso primeiro, e aqui eu vou continuar fazendo meus pontos altos, pegando somente na argolinha de trás, até chegar no último ponto alto aqui. Quando eu chegar aqui, eu já vou iniciar os aumentos com vocês, tá bom? Então, eu vou até chegar aqui e volto com vocês. Bom, fiz aqui a carreira de pontos altos, cheguei aqui nos pontos que eu fiz da argola. Bom, olha aqui, ó, esse aqui é o primeiro, só no meio da argola, tá bom? Bom, no primeiro ponto da argola, eu vou fazer na alcinha de trás, dois pontos altos. Pegando somente uma argola, do mesmo jeito que a gente tá trabalhando pra ficar esse detalhezinho aqui, tá bom? Então, no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No próximo, dois pontos. No próximo, um. No próximo, dois, né? No próximo, um. Bom, cheguei no meu último ponto alto da argola, ó. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Tá aí o porquê que eu fiz onze pontos altos aqui nessa argola, gente. Porque eu comecei com dois pontos altos e terminei com dois pontos altos. Se eu tivesse feito outra contagem, eu ia terminar com um ponto alto aqui dentro dessa argola. E esses pontos, eu tenho que manter ele possível pra ele ficar sempre centralizado um com o outro, entendeu? Vou terminar aqui pra vocês entenderem. A partir daqui da base, a gente vai continuar com um ponto alto em cima de cada ponto, né? Bom, um ponto alto em cima de cada ponto. Bom, é isso que eu queria com vocês, gente. Olha aqui. Aqui está meus dois pontos altos, né? E aqui está o outro. Se eu fechar mais um pouquinho, depois que eu chegar aqui, ele vai ajeitar mais um pouquinho, tá bom? E eu tenho que tentar normalizar isso, entendeu? Fazer ele se encontrar aqui pra ficar na mesma direção, ok? Mas quando eu terminar aqui, ele vai puxar um pouquinho e vai andar mais um pouquinho aqui e vai ficar na mesma direção. Depois eu mostro pra vocês. Bom, aqui eu tenho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis aumentos, ok? Esses aumentos vão permanecer até no final. Bom, agora aqui eu vou continuar, vou fazer os meus aumentos aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui, sempre começando com o primeiro aumento no primeiro ponto alto, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz com vocês, prendendo no ponto falso, subindo e fazendo novamente o ponto falso, vou continuar até chegar aqui novamente nos aumentos. Onde eu vou vir com vocês? Somente aqui, tá bom? Pra me mostrar, porque essa sequência aqui tá super fácil, né? Aí eu vou chegar aqui com vocês, quando estiver perto dos aumentos, eu volto aqui com vocês, tá bom? Bom, aqui eu fiz os pontos da lateral, né? A mesma quantidade que a gente começou, a gente tem aqui. Bom, aqui eu cheguei no aumento. O que que eu vou fazer aqui? No primeiro pontinho dos dois pontos altos que eu fiz juntos aqui, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou fazer o aumento. Um, dois, no mesmo lugar. Aqui, esse ponto sozinho, né, que a gente fez anterior, a gente vai fazer um ponto aqui. Chegamos novamente no aumento, no primeiro ponto, eu faço outro ponto. No último do aumento, eu faço os dois pontos. Então, o que que a gente tá fazendo aqui? O aumento e dois pontos altos sozinho. Um aumento e dois pontos altos sozinho, né? Aqui a gente fez um, aqui a gente vai fazer dois. Até chegar no fim. No fim, eu vou terminar com dois pontos altos juntos, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, ó. Terminar essa parte dos aumentos, que é a parte mais, que eu creio que é a mais, né, complicadinha. Desta base, o restante vai ser moleza. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Dois pontos altos no mesmo lugar, dois, um em cada ponto. Isso, o aumento aqui, vou continuar dois, um em cada ponto. Aquele aqui, ó. Ele tem, sempre tem que cair o aumento aqui, ó, no segundo ponto. Não tem os dois aqui juntos? No segundo ponto que vai cair o aumento. Isso eu tô direcionando pra ficar num... Corrigir aqui, aonde, né, aonde está direcionado os primeiros aumentos. Muito importante você fazer desse jeito aqui, que vai ficar bem no mesmo direcionamento, tá bom? Bom, aqui, ó, eu fiz os dois pontos altos. Aqui no meu último aumento, eu vou fazer o ponto alto, os dois pontos altos, né? Eu vou fazer o aumento aqui no último ponto alto do aumento. Vai continuar os seis aumentos, tá bom? Aí, você vai continuar a partir daqui, no último aumento. Conta aqui, ó, se tiver dúvida, conta aqui, quantos aumentos você teve, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis aumentos. Aí, você continua fazendo os pontos altos, pegando somente a argola de trás, tá bom? Bom, dessa forma aqui, a gente vai trabalhando até completar seis carreiras, tá bom? Seis, não, sete, desculpa. Sete carreiras como essa aqui. Então, aqui, a gente vai contar aqui, ó. Não tem essas duas aqui? A gente vai contar. Peguei essa daqui pra cá e a outra pra lá. A gente fez uma, duas, três. Com essa aqui vem a quarta, tá bom? É o melhor lugar pra você contar é aqui, ó. Se você contar aqui, vai dar três, ó. Uma, duas, três. Então, não... A gente vai contar aqui, ó. Uma, duas, três. Tá bom? A gente vai fazer sete. Quando completar sete aqui, você para e volta comigo. Aqui, o que que a gente vai fazer? A gente não começou os aumentos com intervalo com um ponto alto no meio? Aqui a gente já colocou dois, né? Depois vai intercalando. Você vem com três, né? Separados e o aumento. Depois quatro, depois cinco, tá bom? E vai até completar as sete carreiras, ok? Bom, os aumentos sempre são começados dessa forma que eu coloquei aqui pra vocês. No primeiro, a gente faz o aumento. Aí, depois, vai pulando, né? Até completar os três pra fazer os aumentos. No primeiro, a gente não faz o aumento, não. No primeiro, a gente faz o ponto alto. No segundo, que a gente completa o aumento, tá bom? Sempre no segundo do ponto dos aumentos. Sempre colocando o aumento no segundo ponto, ok? Então, agora, a gente vai pegar o fio verde. Eu tinha feito um experimento aqui. Pode ver que já tá meio assim. Mas é porque eu tava experimentando fazer outro jeito aqui e não deu certo. Então, eu vou trabalhar com vocês assim, ó. Eu vou começar aqui, ó. Bem assim, gente, ao começo do trabalho. Porque, conforme a gente vai fazendo os aumentos, né? Vai saindo o aumento do canto, né? Então, onde que ele começa a fazer a curva? Aqui, onde tem, né? Aqui acabou o reto e aqui a gente vem pra curva. Então, voltando para a curva, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui não tem o aumento? Eu vou contar um, dois, três, quatro. No quinto ponto, olha. Correto, tá vendo? Eu volto e prendo o fio. Por que que eu vou começar aqui? Eu vou sinalizar que aqui é onde vai ter os aumentos para as próximas carreiras, tá bom? Então, onde que eu vejo que tem é sempre onde eu começo e onde eu termino, sabe? Pra dar o remage, pra me saber direitinho. Bom, aqui a gente vai fazer o ponto puff. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou prender, pra sinalizar um ponto baixíssimo, baixo, desculpa. Vou dar uma laçada no fio, entro, pego o fio e puxo. Dou outra laçada no fio, pego o fio e puxo. Mais uma laçada no fio, pego o fio aqui por dentro e puxo. Foram três laçadas. Vou pular um pontinho da base. No segundo, eu vou lá, vou pegar meu fio, vou fazer um ponto baixo, mas aqui, ó. Vou laçar todos de uma só vez. Lacei todos, prendo o ponto. Faço uma, duas correntes. Já fiz o meu primeiro pontinho aqui. O segundo, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Tá vendo esse espacinho onde tem um ponto baixo? A gente vai inserir todos agora, a partir de agora, aqui dentro. Vai fazer o ponto puff aqui dentro. Vou dar uma laçada, vou entrar aqui dentro, pegar meu fio e puxar. Dar outra laçada, entrar aqui dentro, pegar meu fio e puxar. Terceira e última laçada, vou entrar dentro, pegar meu fio e puxar. Vou com esse tantão de linha na agulha. Pulo um ponto, no segundo ponto, faço um ponto baixo. Deixando a mão bem leve pro ponto ficar bem frouxo, pra ficar mais fácil pra você trabalhar. Porque se você apertar muito, vai ficar muito difícil, tá bom? Aqui, eu prendo meu ponto. Faço uma, duas correntes. Ok? Vou entrar novamente, pegar meu fio e puxar. Só entro, ó. Dou a laçada e entro. Três vezes. Pulo um ponto no segundo ponto. Puxo todos de uma só vez aqui. Eu já formei meu ponto baixo. E prendo. Uma, duas correntes. Bom, dessa forma, a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro, né? O que que eu estava fazendo aqui antes, porque está deformadinho assim, né? Deu pra ver que tá bem, é desmanchado. Estava fazendo aqui, pulando um pontinho. E, nas laterais, eu queria pular dois pontinhos. Mas, como esse fio é número oito e esse é número seis, não deu certo, né? Mas, caso vocês façam adaptação para o tapete, né? Não queiram usar o fio oito, for usar o seis, que é de acordo com esse. Aí, sim, dá pra fazer isso que eu estava fazendo, tá bom? Mas, se não for, se você for seguir a receita direitinho, com o número oito e esse com o número seis, você vai fazer desse jeito, só pulando um ponto da base até completar essa volta, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, quando chegar bem aqui, eu volto com vocês pra gente fechar a carreira juntos, tá bom? Então, aqui eu terminei, né? Fiz duas correntinhas e vou fazer meu último pontinho puff aqui, ó. Pronto. Me sobrou exatamente uma correntinha pra mim pular. Então, eu vou vir aqui pular esse pontinho aqui. E aqui dentro, onde a gente começou o primeiro ponto, eu vou prender fazendo ponto baixo e já prendendo todos de uma só vez. Aqui eu vou prender o ponto, duas correntinhas, e venho aqui, ó, nessas correntinhas do primeiro ponto puff que eu fiz, eu venho na primeira correntinha que eu prendi o ponto e prendo com ponto baixíssimo. Então, corto o fio e arremato essa parte aqui, tá bom? Trago pra frente e depois coloco para trás para arrematar, tá bom? Como de costume de vocês. Bom, a partir daqui, agora a gente vai voltar a trabalhar com ponto, com barbante rubi cru, né? Aqui, amarrando meu ponto bem na emenda, onde que eu fiz, é onde que eu vou começar os meus aumentos aqui. Como vai ser o aumento nessa fase? Eu vou subir com as três correntes, não. Vou fazer meu ponto alto falso aqui, gente. Quem quiser subir com as três correntes, pode subir tranquilamente, tá bom? Vou fazer o ponto alto falso aqui, ou as minhas três correntes, né? Aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos na mesma argola. Ficou três pontos altos aqui. Na segunda argola, eu vou fazer dois pontos altos. Na terceira argola, três pontos altos. Na próxima, dois. Na próxima, três. E vai assim, intercalando de três e dois cada argola. Desse jeitinho que a gente tá fazendo. Uma argola, você coloca três, na próxima, dois. Uma, três, na próxima, dois. Até completar aqui, ó, você vai contar somente essa argola onde tem três pontos altos. Você vai contar ela treze vezes, que serão doze aumentos, desculpa. Doze aumentos. Então, aqui, a gente já fez uma, duas, três. Vamos colocar aqui, ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Ela vai parar rente com a outra aqui, tá bom? Vai parar bem aqui, ó. Então, você vai contar somente as argolas que tem três pontos altos. Terminou, completou doze argolas onde tem três pontos altos, você completa aqui na lateral com dois pontos altos cada argola. Esqueça de três pontos altos. Quando chegar aqui, nessa região, novamente, você começa a sua contagem completando doze argolas de três pontos altos, tá bom? Então, aqui, a gente já fez aqui, ó. Tô contando só onde que tem três pontos altos. Uma, duas, três. Vou completar doze. Do mesmo tanto que tem aqui, eu vou ter que ter aqui. Observando outra coisa, a mesma quantidade de pontos de dois pontos aqui também tem que ter aqui, tá bom? Então, eu vou aqui terminar. A minha, ela vai acabar bem rente, a emenda, onde eu quero continuação dos aumentos. E aqui, eu completo todas as argolas da lateral, eu completo com dois pontos altos, tá bom? Eu vou dar a minha volta aqui e volto com vocês na segunda volta no cru. Aqui, dei a minha volta toda, né? Na sequência que eu havia falado, né? Aqui, onde a gente faz a curva, dando todos os aumentos. Aqui ficou, ó, doze aumentos de três pontos cada argola. Eu não contei esse ponto do meio, só apenas contei esses daqui, ó. Um, dois, três e por assim vai. Aqui tem doze e aqui também tem doze pontos, é... Doze argolas com três pontos cada, tá bom? Bom, agora vamos fazer a outra parte ainda no cru. Bom, aqui, onde eu comecei, né? As argolas de três pontos altos. Eu vou aqui, ou subir três correntes, ou fazer o falso ponto alto. Vou aqui fazer o meu falso ponto alto. Aqui no próximo, que é o pontinho do meio, eu já vou começar aqui a fazer meus aumentos. Aqui eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. E vou caminhando... Um ponto alto em cada ponto deste da base, tá bom? Pegando somente uma argola, como a gente tava trabalhando aqui embaixo, tá bom? Vou aqui até chegar novamente no ponto do meio, ó. Cheguei aqui, novamente, onde tem três pontos e o pontinho do meio, eu faço os dois pontos altos. Eu nem preciso de contar. É só caminhando até chegar ao pontinho do meio. Esses daqui, ó, a gente ignora, faz um pontinho alto em cada ponto. E quando chegar no pontinho do meio, onde tem três pontos, você faz dois pontos altos. Não tem necessidade nem de contar, tá bom? E o restante do trabalho na lateral seria um ponto alto em cada ponto, tá bom? Os aumentos são somente aqui na curva. Então, eu vou fazer o meu aqui. E volto com vocês em seguida pra gente preparar as casinhas para o bico, ok? Então, vou dar essa volta aqui e volto com vocês em seguida. Pronto, terminei mais uma volta. E agora aqui a gente vai fazer as casinhas... Três correntinhas para começar o nosso bico. Então, o que a gente vai fazer? Vou aqui fazer uma correntinha, que significa um ponto baixo, tá bom? Vou fazer mais três correntinhas. Vou pular aqui, ó. Um ponto, dois pontos. No terceiro ponto, vou fazer uma argolinha, prendendo com ponto baixo aqui. Três correntinhas, pulo um ponto. No segundo, no terceiro, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, um ponto, dois pontos. No terceiro, com ponto baixo. Então, aqui eu estou pulando dois pontinhos da base, tá bom? Isso a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro. Quando você chegar aqui, prende no primeiro... Na primeira correntinha que a gente fez como ponto baixo, você prende com ponto baixíssimo, corta o fio e arremata, tá bom? Bom, se você estiver muito incomodada, como eu estou, com esse biquinho, você vai pegar um pedacinho do fio, assim, quando você terminar, né? Arremata, você pega um pedacinho do fio aqui, ó, e vai unindo ele no avesso. Você faz essa união aqui, ó. Ele vai ficar tampadinho, tá bom? Os dois lados pode ser, ok? Vou tampar direitinho. Então, você termina essa parte aqui e no cru já vai estar liberado. Você pode dispensar a linha cru, porque a gente vai fazer só o bico, que é com a cor verde e a cor roxa, tá bom? Diamante verde e roxo. Aqui eu terminei, dando a minha volta com as argolinhas, né? Cheguei aqui, cortei o fio e arrematei. Já também, é... Costurei aqui os buraquinhos que estavam me incomodando, já não me incomoda mais. O trabalho já tá bom. É... Aqui, agora, a gente vai dar início ao bico. O bico é um pouquinho grande, mas não é difícil, é super fácil. Aqui, em qualquer argolinha dessa, a gente vai amarrar o fio verde... E vou aqui, subir duas correntinhas. Uma, duas correntes. Bom, aqui eu vou fazer novamente um ponto puff. Só que nesse, eu quero pegar cinco alças. Lembra que aqui a gente fez de três? Dá até pra ver os fios aqui, ó. Três alças, tá vendo? Nesse daqui, não. Eu quero de cinco. Mas, o primeiro, como tem os correntinhas aqui, ele vai substituir uma alça. Então, aqui, eu vou dar a laçada, entrar aqui e pegar uma alça. Duas, três e quatro. Pronto. Ele vai ficar bem cheinho. Agora, aqui, eu vou trazer o fio e vou prender com uma só vez, né? Todos de uma só vez. Prendo o fio aqui. Esse é o meu primeiro ponto feito, né? Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas. Duas, três. Esqueçam essa que a gente fez aqui pra prender. Ela não conta como correntinha. É só pra prender o ponto. Depois dela, que você vai fazer três correntinhas. Bom, aqui, eu já vou fazer ele normal, né? Só o primeiro que é diferente. Aqui, eu vou entrar cinco vezes. Bom, eu dou a laçada na agulha, entro e puxo o fio. Laçada na agulha, entro e puxo o fio. Laçada na agulha, entro e puxo o fio. Então, eu faço isso cinco vezes. Fiz três vezes. Quatro. E cinco. Pronto. Fiz. Dou um lá. Esse ponto é bom você fazer ele bem frouxinho, tá bom? Porque quanto mais frouxo, melhor era pra você manusear. Então, aqui, eu entro de uma só vez. Entrei. Fiquei com duas laçadas aqui na agulha, olha. E prendo todos juntos. Segundo ponto. Uma, duas, três correntes. E vou fazendo isso em todas as argolas. Não tem aumentos, não tem diferencial de uma pra outra. É desse jeito até completar, até você chegar no final. Olha, duas laçadas na agulha, né? Eu só trouxe o fio pra fora. Prendendo o ponto. Duas laçadas na agulha. Entro de uma só vez. E faço uma, duas, três correntinhas. Vou fazer o meu aqui, ó. Eu vou fazer isso ao redor do trabalho inteiro. Chego aqui, arremato o fio. Né? E já pode cortar o fio e arrematar. Porque a gente vai fazer, trabalhar agora as carreiras com roxo. Depois, a gente vai voltar com esse fio novamente, tá bom? Então, dessa forma, você vai fazer ao redor do seu trabalho. Chegou aqui, prende com ponto baixíssimo. Sempre aqui, ó. Onde a gente não tem o biquinho aqui, ó. Aqui você prende com ponto baixíssimo. Corta o fio e arremata. E vamos voltar comigo pra gente continuar com a linha roxa, ok? Terminei a minha voltinha aqui, ó. Tá perfeitinho, né? Retinho, tá, gente? Porque eu faço de tudo pra ele ficar retinho, pra passar a receita bem legal pra vocês. Olha, o meu, se o meu ficou de vocês com a mesma receita, vai ficar retinho, olha. Tapete que eu gosto é aquele que você joga no chão e não precisa arrumar. É tapete já, já bem arrumado de fábrica, tá bom? Isso já é uma vantagem pra você fazer, pra suas clientes, pra sua casa. A gente tem que ter um pouco de perfeccionismo nos nossos trabalhos, tá bom? Se não ficou certo, desmancha e faz até ele ficar retinho. Bom, agora aqui a gente já amarrou o fio aqui, ó. Nessas três correntinhas, a gente vai escolher a corrente do meio. Essas três correntinhas que a gente fez pra separação. A gente vai amarrar o fio roxo no meio e vou aqui subir três correntinhas. Três correntinhas pra formar um ponto alto aqui, né? Essas três vai me substituir o ponto alto. Aqui eu vou fazer mais quatro correntinhas. Então, ao total é sete correntinhas, mas eu quis separar vocês pra gente notificar o ponto alto aqui, tá bom? Quatro correntinhas. Bom, vou vir no mesmo ponto e fazer outro ponto alto. Vou vir no próximo, na correntinha do meio, olha. Eu pulo uma, na segunda eu já faço o ponto alto, quatro correntinhas e no mesmo lugar o ponto alto. Só isso. Essa carreira é desta forma. Você vem na correntinha do meio, um ponto alto, faz quatro correntinhas e volta com o ponto alto. Dessa forma, a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro. Quando eu chegar aqui, vou cortar meu fio e arrematar, tá bom? Só isso. Não modifica em nada, tá bom? Aí a gente volta pra próxima etapa do nosso trabalho. Pronto, terminei a carreira. Prendi com ponto baixíssimo aqui. Só que aqui eu vou entrar pra dentro da argola, né? Onde que eu coloquei as quatro correntinhas. Vou subir três correntinhas aqui. E vou fazer mais seis pontos altos. Quatro. Cinco. E seis. Com essas três correntinhas, vai ser sete pontos altos, tá bom? Dentro das argolas sempre vai ter sete pontos altos. No próximo, eu só vou fazer um ponto baixo, sem corrente alguma. Não precisa de corrente aqui. No próximo, sete pontos altos. E vou, assim, intercalando. Uma argola eu faço sete pontos altos, a outra eu coloco só um ponto baixo. Vou intercalando até chegar novamente aqui. Onde eu vou preparar a minha carreira aqui. E depois volto com vocês pra dar sequência à próxima etapa, que é similar a essa aqui. A gente vai preparar outra casinha pra essa aqui, só que umas modificações, tá bom? Então, aqui eu vou desta forma, intercalando. Uma com os pontos, com sete pontos altos, outra com somente o ponto baixo, tá bom? Eu vou dar a minha volta aqui e volto com vocês em seguida. Pronto, terminei a carreira, né? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu caminhei com pontos baixíssimo aqui, ó. Aprendi com ponto baixíssimo onde a gente começou. Eu caminhei até o quarto ponto, pra ficar três pontos pra cá e três pra cá livres, tá bom? Aqui, eu vou subir uma corrente pra servir de ponto baixo. Vou fazer outra correntinha pra dar um espaço. Aqui dentro do ponto baixo, eu vou fazer o ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Uma correntinha pra dar o espaço. Vou contar aqui, ó, nesses sete pontos altos que eu fiz, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Prendo com ponto baixo. Uma corrente de separação. Aqui dentro do ponto baixo, eu vou novamente fazer um ponto alto. Quatro correntinhas. E outro ponto alto no mesmo lugar. Desse jeito, a gente vai fazer a volta inteira. Não mudou muita coisa desse daqui, só alguns, né? Alguns detalhes, como essa correntinha de separação aqui, a gente não tinha, né? Então, aqui, ficou sendo uma correntinha de separação. Um, dois, três. No quarto, prende com ponto baixo. Bom, eu vou terminar essa carreira aqui. E a próxima carreira vai ser idêntica a essa que a gente preencheu com sete pontos altos. Aqui dentro, a gente vai colocar os sete pontos altos. E aqui, a gente vai prender com ponto baixo em cima do outro ponto. Lembra que aqui a gente prendeu o ponto baixo? Aqui, ó, no leque. Agora, nessa carreira vai ser diferente. Eu vou fazer os sete pontos altos aqui e vou prender o ponto baixo aqui dentro, dentro do outro ponto baixo, tá bom? Ponto sobre ponto. Então, eu vou terminar essas duas carreiras, vou terminar essa aqui fazendo a casa e depois volto preenchendo. Terminou de fazer essas duas carreiras, a gente vai cortar o fio, arrematar e vamos voltar para o fio verde, tá bom? Falta mais duas carreiras após essas duas aqui no fio roxo, ok? Só não vou fazer com vocês que o vídeo não fica muito grande, sabe? Porque é a repetição dessa carreira aqui. Então, não tem necessidade de eu voltar com ela, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou terminar a minha aqui e volto com vocês já com fio verde. Finalizamos aqui a parte do roxo, né? Já cortei o fio, arrematei. Essa parte aqui, caso vocês ficaram com dúvida, é a mesma coisinha dessa daqui. Olha, observa onde que tem o ponto baixo aqui. Eu prendi o ponto baixo e dentro das argolas eu completei com sete pontos altos, tá bom? Super fácil, tá bom? Bom, agora aqui em cima do pontinho baixo que a gente fez aqui, ó, observe que tem um da carreira anterior e o segundo dessa última carreira que a gente não fez junto, mas vocês fizeram sozinho e vai ter um em cima do outro. No caso aqui, eu vou amarrar o fio verde, vou subir duas correntinhas e aqui eu vou entrar duas vezes formando o meu ponto puff. Então, vou entrar uma, dou a laçada, entro a segunda. Puxo todos os fios, né? E prendo. É um ponto puff de três pernas, mas como aqui essas três, essas duas correntes, né? Contou como uma perninha, então, o próximo agora a gente vai fazer de três laçadas. Bom, prendi o fio, vou fazer uma, duas correntinhas. Aqui, ó, em cima desses sete pontos altos, eu vou contar um, dois, três, no quarto ponto eu vou fazer um ponto puff aqui, ó. Dei a laçada, entrei e puxei, dei a laçada, entrei e puxei, dei a laçada, entrei e puxei. Três vezes. Vou prender, vou fazer três correntinhas e no mesmo lugar eu vou fazer outro ponto puff. Eu vou querer um leque aqui em cima desses pontos. No mesmo lugar, dou a laçada, entrei e puxei, laçada, entrei e puxei, laçada, entrei e puxei. Pego o fio, venho pra dentro e prendo. Duas correntinhas. E novamente aqui, ó, em cima do pontinho baixo, bem dentro do ponto. Gente, não faz aqui não, ó, dentro do ponto, pra ficar bem bonitinho. Vou fazer um ponto puff aqui. Sempre de três perninhas, tá bom? Duas correntinhas. E volto aqui, ó, um, dois, três, quatro, no quarto ponto. Faço novamente o ponto puff. Prendi, uma, duas, três correntes, volto no mesmo lugar e termino o meu leque aqui de ponto puff. Prendi, duas correntinhas. Dessa sequência, você vai fazer ao redor do trabalho inteiro. Observando somente que aqui temos duas correntinhas de separação e no leque, três correntinhas de separação, tá bom? Bom, eu vou dar a minha volta aqui e volto com vocês, é, quando terminar, né, da minha volta, eu volto com vocês aqui, onde eu comecei, pra gente fazer a nossa última carreira e finalizar nosso trabalho de hoje, tá bom? Pronto, terminei a minha carreira, né, ao redor do trabalho inteiro. Olha como ficou. Bom, agora a gente vai fazer a última carreirinha do nosso trabalho. Depois disso, é só colar as flores e correr pelo abraço que o teu tapete vai estar pronto. Bom, aqui a gente terminou a carreira, eu venho aqui, ó, nesse, eu tenho as duas correntinhas, nessa argolinha aqui, eu vou prender com ponto baixíssimo. Bom, eu vou caminhar com esse ponto até eu chegar aqui, ó, porque aqui não tem sentido eu começar, tá bom? Bom, eu vou caminhando com ponto baixíssimo, até chegar no meio do leque dos pontos puffs. Pronto, cheguei aqui, eu vou subir duas correntinhas, vou dar uma laçada, só uma, vocês viram? Esse ponto puff que a gente vai fazer dentro dessa argola aqui vai ser de dois pontos, de duas laçadas, quer dizer. Então, aqui eu preciso só de uma laçada porque eu tenho já as duas correntinhas. Então, eu vou fazer o primeiro aqui, pronto, fiz, vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho aqui nessas duas argolinhas do ponto, prendo com ponto baixo. Formei o primeiro picô, três correntinhas, venho nessas duas argolinhas do picô aqui, prendo com ponto baixo. O segundo picô, três correntinhas, as duas argolinhas, prendo com ponto baixo, o terceiro picô. Dou a laçada, volto aqui, pego o fio, dou a laçada, pego o fio novamente. É um ponto puff com duas pernas, entro e laço e prendo o fio. O picô, o detalhe dentro do leque vai ser assim em todos os leques, tá bom? Então, faço uma correntinha, venho aqui, aqui nessa argola antes do ponto puff e prendo com ponto baixo. Faço três correntinhas, entro nas duas laçadas do ponto baixo, faço um ponto baixo. Um picô aqui, entro na segunda aqui pra fechar, prendo com ponto baixo. Pronto, ficou um picô aqui em cima desse picô solitário que a gente tem aqui, né? Uma correntinha e volto pra dentro do leque e faço uma, duas laçadas. Puxo, prendo e volto a fazer essa mesma sequência de três picôs aqui, ó. Vou fazer mais esse aqui pra vocês entenderem. Três correntinhas, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, sempre nas duas laçadas do ponto anterior, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, duas laçadas aqui, prendo com ponto baixo. Volto e faço ponto puff com duas laçadas. Somente duas. Puxo e prendo todos os fios juntos. Uma correntinha e volto a fazer a mesma sequência que eu fiz aqui. Um picô em cima desse ponto aqui. Bom, esse aqui é o final do nosso tapete, a carreira final. Depois disso, a gente vai colar as flores. Então, eu vou terminar essa minha carreira aqui e volto com vocês explicando onde vai ser colada todas as flores e folhas do nosso tapete, tá bom? Então, nosso trabalho está pronto. Ficou lindo, maravilhoso. Essas cores, gente, tá muito bonito. Então, eu estou achando maravilhoso essas duas cores juntas, tá bom? Bom, aqui eu simulei como seria colocada as flores. Não colei ainda, só para mostrar para vocês como é que se coloca. Aqui a gente tem uma sozinha, com a folha para dentro, olha. E aqui a gente tem as outras três, tá bom? As últimas folhas desse lado aqui, ela tem que ficar como essa daqui, olha, para vocês verem, tá bom? As outras são viradas para cá, essas últimas são viradas para fora, tá bom? Bom, aqui a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu fiz de tudo para tampar a emenda. Mesmo que ela não tenha ficado tão feia assim, né? Mas a gente gosta de um trabalho perfeitinho, então vamos tampar essa emenda. Tenta colocar as folhas em cima da emenda, tá bom? Bom, o nosso tapete, ele ficou por 75 centímetros de comprimento por 55 de largura. Excelente medida para um tapete de porta, tá bom? Tapete de pia, né? Que no nosso caso a gente está fazendo um jogo de banheiro. Pode ser feito um jogo de cozinha também, né? Aqui nas passarelas aumenta um pouquinho e pode ser feito. Bom, vou mostrar para vocês também como que ele ficou sem as flores também, que é uma opção excelente, gente, tá bom? Olha, para quem não gosta de flor, né? Também, apesar que a gente não vai gastar muitas nesse trabalho, são somente 10 flores, né? E são super fáceis. Eu vou deixar o link, né? Como eu disse antes, o link na descrição do vídeo das flores e folhas, tá bom? Do vídeo. Bom, é... Mas para quem gosta, né? Tudo bem. Bom, aqui a gente termina nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pelas falhas que a gente está tentando melhorar cada vídeo. Sempre tem uma coisinha, né? Como áudio, como iluminação, né? Mas a gente vai... Eu não tenho os equipamentos adequados para fazer um vídeo muito legal. Mas, por enquanto, vai ser desse jeito. Eu espero que vocês entendam, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Agora a gente vai fazer a continuidade desse jogo. O próximo vídeo, eu creio que seja o encaixe do vaso sanitário, né? A peça do encaixe. E até lá, né? Se Deus quiser. Bom, termino aqui. Se gostou, aquele joinha. Já vão compartilhando aí. Caso vocês queiram fazer, já vão compartilhando. Se inscrever no nosso canal. E... Obrigada. Beijos e até logo. Até breve. Muito breve, hein, gente? Tchau.